O meu jantar Minha vida tá um dilema, mas o que é que eu vou fazer? Jantar hoje é um problema, que eu preciso resolver Minha esposa tá na covilhã, e deixou uma família cuidar Que respondo ao meu filho, papá o que é o jantar? Desde que a mamá saiu, só comeu nesta um põe no prato frio E só amanhã de manhã, mamá, volta Sei que não é a primeira vez, segunda vez ou a terceira vez Mas eu não sei, cozinharei Afogar e estufar, e quer dizer o quê? Não janto fora, janto fora, vou fazer o quê? Para os dois copos d'água ou mais, o fio da ZTQ E quer dizer QT, peço uma pisauê Afogar e estufar, e quer dizer o quê? Não janto fora, janto fora, vou fazer o quê? Para os dois copos d'água ou mais, o fio da ZTQ E quer dizer QT, peço uma pisauê Nem pensar em divorciar, porque sou a um neste casamento Que sabe muito cozinhar, na cozinha não tenho talento Não quero me envergonhar, em frente ao nosso filho amado A TV vou ligar, a Filipa vai me ensinar Afogar e estufar, e quer dizer o quê? Não janto fora, janto fora, vou fazer o quê? Para os dois copos d'água ou mais, o fio da ZTQ E quer dizer QT, peço uma pisauê Da saber male Da saber male Da saber male Male, 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 male O meu jantar